E aí Bom, guardei que vou estar lá em cima, vou ter a visão aqui. Espera o elevador subir, isso aqui demora pra caramba. Ah, chegou. Bom, vem pra cá. Vamos lá. Nossa, eu me importei tendo 41, isso é por causa daquelas duas de sopas. Pode vir aqui nessa porta. Apareceu duas cabeças. Pode vir aqui nessa explosão aí, cambiou o seu nome. Aqui vai ter armadura, munição de criador e vai ter o ímpere lá atrás. Aqui é arrombado. Aqui tinha município. Ah, tem esse granado. Seria município no máximo. Vamos pegar os índices que vão estar lá atrás. Vem com a sua tigana. Essa parte aqui é um saco. Não, essa fase inteira é um saco na verdade. Olha que esse tio de barril, esse barril primeiro ele pega a fuga e depois ele explode. Peguei essa armadura. Cacete. Tô dando um susto. Nossa. Vi um barril pulando aqui. Tô bem cuidando dessa parte pra desistir por essas máquinas com cordão aqui. Vou pegar aqui até para isso. Bom, quem quiser pular aqui até pegar esse negócio. Icacete. Bom, quem quiser pegar isso aqui, pegue. Só que tem que ter cuidado pra não ser espremido por essa máquina. Quer ver ó. Ela vem aqui ó. Se ficar aqui no meio ela despreme. A partir daqui eu não me dei muito bem. Aqui ó. Bom, vem por aqui. Ai, cacete. Tô com um susto. Vamos abrir o lugar. Não, aqui não precisa trocar de arma. Seu fuga. Me despeichten. A barriga vai ter mais limpos. Tem oimm e owe head. Nossa. Erro se numa azul... maldita a cacete acho que não vai ter nada acho que tem que vir por aqui como o chaco de san vai descer um japa ai aparece o tiozão pra matar outro e puser a sabedoria o cara vai morrer Aqui não vai ter nada Deixa eu ver Eu acho que não Ah não, tem o meu fone aqui Deixa eu ver Ah, vem por aqui Bom, aqui vai acabar Então, o vídeo fica por aqui Até a próxima